O Vascaíno, vou te dizer, hein, que tédio o Vascaíno não morre. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão exclusiva pela Comembol TV, o Vasco vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma partida, né, que vai ser mais uma vez aí esculhambada pela epidemia da Covid, o Vasco sofrendo muito aí com essa pandemia, né, que atinge o globo. A gente não sei se tá tendo aí uma segunda onda, já até comentei isso aqui em outro vídeo, né, não sei se tá tendo uma segunda onda no Brasil, mas que tá tendo uma segunda onda no futebol brasileiro, isso parece inegável, né, e no Vasco também, que a gente achava que não tinha mais quem ser contaminado, tá toda hora aparecendo, isso inclusive é outra coisa que salta os olhos aí, como realmente os atletas e os profissionais do futebol estão expostos a essa doença aí, porque no Brasil tem o quê? 6 milhões de doentes que pegaram o coronavírus? Se a gente assumir que tem uma subnotificação aí, tem muita gente que pega e a gente não sabe, vamos dobrar esse número aí, né, vamos falar que são 12, sei lá, 15 milhões de brasileiros com Covid, ainda é ali mais ou menos, sei lá, 10% da população brasileira, né, no futebol brasileiro você pega o elenco do Vasco, se tiver 10% que não foram contaminados pela Covid é muito, acho que é até mais do que isso, hoje em dia dos jogadores parece que só 4 ainda não pegaram, Léo Matos, o Leonardo Gil, o Henrique e o Neto Borges, pega esses caras aí e tranca num quarto, porque senão mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer contaminados também, né, tudo isso pra dizer que a gente tá indo pra Argentina então aí com mais um bando de desfalque por conta de atletas que estão aí afastados por estarem positivos pra Covid-19, né, a gente tá tendo o retorno de uns jogadores até, o Castanho e o Miranda já voltaram na última partida, nessa agora a gente deve ter a volta do Carlinhos, mas vamos sofrendo desfalques também, né, tivemos o desfalque aí do Martim Benítez e do Tales pra última partida contra o São Paulo e que vão continuar pra esse jogo agora, né, e de lá pra cá soubemos do desfalque do Jadson, o zagueiro Jadson, que eu acho que ninguém também vai ficar muito chateado, mas principalmente, né, de toda a comissão técnica aí, então o Sapinto e todos os seus auxiliares nem viajaram pra Argentina, isso que me deixou mais bolado aí e mais chateado, porque acho que interfere muito no trabalho, né, interfere muito no trabalho, a gente não tem um repertório muito grande de técnicos afastados do seu time, pra gente ter a noção exata ali do quanto isso atrapalha no desenvolvimento ali, na melhoria do time, né, porque é isso, não é que o cara não tá só no jogo, não é como se ele fosse expulso e só não fica no banco de reservas, é mais do que isso, né, ele não pode treinar o time durante a semana, agora, por exemplo, o Sapinto nem foi pra Argentina, então, mesmo aquela ideia de que ele vai ligar lá pro Graciele e trocar uma ideia, é difícil de acreditar nisso, né, e acho que isso atrapalha demais, tem gente, ah, pô, o cara só fica no banco, isso importa pouco, que nem eu já falei, a gente não tem um repertório muito grande pra poder falar com mais precisão, se atrapalha ou se não atrapalha, mas pela experiência pessoal nossa aqui, eu já fico bolado, porque, não sei se vocês se lembram, né, mas o começo do fim ali, do Ramonismo, aconteceu justamente quando o Ramon pegou a Covid e foi afastado, né, a gente foi jogar aquele jogo lá em Curitiba que era fundamental pro Vasco, conseguimos perder, depois ainda fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Botafogo, e dali pra frente foi só tragédia, até a queda do Ramon foi só tragédia, e eu não sei, cara, até que ponto, sinceramente, se fosse o Ramon ali contra o Curitiba, a gente não conseguiria voltar com um empatezinho que fosse, quiçá uma vitória, e isso não poderia ter ajudado, né, poderia ser aquele efeito borboleta que ajudaria o restante da competição, não sei dizer. O fato é que eu fico muito preocupado, fiquei assim, bem chateado, porque, cara, a gente já precisa aí, temos um grande caminho pela frente, né, o time do Sapinto, por mais que a gente veja ali alguma evolução defensiva, ainda precisa melhorar muito pra gente conseguir ter aí um restante de temporada tranquilo. E aí, você ainda perde o treinador e toda a sua comissão técnica por uma semana, né, se for seguir o protocolo aí da CBF, são 10 dias afastados, pô, vai atrasar ainda mais, vai atrasar ainda mais, aí é complicado, sabe, é complicado, não só pra esse jogo agora da Copa Sul-Americana, que vocês sabem a minha posição em relação a isso, né, não tô muito preocupado com Copa Sul-Americana, não dá, o meu desespero em relação ao Campeonato Brasileiro não me permite ficar muito entusiasmado em relação à Copa Sul-Americana, mas é também pro restante da competição, como eu falei aqui, né, pro restante da temporada e pro jogo contra o Ceará na segunda-feira, que a gente sabe, né, vai ser fundamental aí pro restante da temporada do Vasco. Então, a minha expectativa pra essa partida de agora, basta ver como é que o time vai sentir a saída do Sapinto, né, como é que o Graceli, que tá pegando mais essa bucha aí, vai se sair também, é mais um bom teste pro treinador. E vamos ver se a gente vê um time em campo, né, que seja pelo menos aguerrido, pelo menos mantenha aí aquela entrega que mostrou no jogo contra o São Paulo e que, taticamente, o Graceli consiga ali, né, troque uma ideia com o português, ele já tava ali fazendo parte da comissão técnica do português, né, espero que ele consiga, tenha conseguido abstrair bem a filosofia do Sapinto, como o Sapinto entende o jogo, o que ele pretende pra essa equipe do Vasco, pra gente conseguir, né, por mais que, de maneira meio desfalcada, conseguir aí, ir evoluindo com esse trabalho pra atingir um nível mínimo de competitividade no que falta de temporada aí. Então, falando disso, qual vai ser a escalação do Vasco pra essa partida aí, né? O Vasco que, a gente tem também aquele questionamento, né, aquela questão que se levanta em relação a essas duas frentes que o Vasco tem, se deveria priorizar a Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro, deveria ir com o time em reserva pra uma partida ou pra outra. Vocês já sabem aqui por as outras partidas que eu iria poupando, quem tiver que poupar, eu pouparia, mas a gente sabe que essa não vai ser a postura do Vasco, eles vão aí com o que tem de melhor, então, diante disso, qual que deve ser a escalação do Vasco aí pra essa partida, né, diante do que a gente sabe aí. Acredito que o Graceli vai repetir o esquema com três zagueiros do Sapinto, não tem porquê mudar, então, com isso em mente aí, eu acho que a escalação pra essa partida deve ser o Lucão no gol, né, o Lucão vai ter mais uma chance aí de mostrar todo o seu talento, foi muito bem contra o São Paulo, comentei já no vídeo que eu fiz essa semana aí, análise individual dos jogadores, acho que o Lucão não foi muito exigido, não foi aquela partida em que o Lucão fechou o gol, operou milagre, é, o São Lucão, o Lucão garantiu um ponto pro Vasco, não dá pra chegar nesses termos, mas quando ele foi exigido, ele foi muito bem, foi uma partida impecável do Lucão nesse sentido, né, e passou muita segurança também, todas as defesas que ele teve que fazer, ele fez com muita tranquilidade, então, realmente, é, por essa partida aí, mostra que toda aquela expectativa que a torcida coloca em cima dele, é muito justificável, é muito justificável. Apesar disso, eu também comentei no vídeo dessa semana, não acredito nele barrando o Fernando Miguel, não, acho que o Fernando Miguel ainda volta como titular, o máximo que ele pode fazer é aumentar a sombra pra cima do nosso Barba, né, por assim dizer. Acho que isso, né, passa muito por essa partida agora, não sei se o Fernando Miguel já vai voltar contra o Ceará ou não, mas independente disso, se o Lucão faz uma outra excelente partida agora, faz mais uma partida segura, firme, agarrando todas as bolas possíveis, pelo menos, né, acho que ele já aumenta aí a sombra pra cima do Fernando Miguel, e aí quando o Fernando Miguel começar a cair seu futebol, tiver numa má fase, ou até mesmo na hora de projetar o elenco pra próxima temporada, a figura do Lucão pode ser olhada com mais carinho, então é mais um jogo muito importante pro menino aí. Na lateral direita, a gente deve ir com o Léo Matos, eu não iria, trancaria o Léo Matos num quarto aí e deixaria ele lá isolado até a partida contra o Ceará, porque o Léo Matos é um dos poucos, um dos quatro, que ainda não pegaram Covid nesse elenco, né, eu iria com o Pikachu, que tá suspenso pro jogo contra o Ceará, ainda por cima, botaria ele aí pra essa partida, mas a gente sabe, né, até pelo que eu já conversei aqui, que eles vão com o máximo de titulares possíveis, nesse caso, o Léo Matos volta à lateral direita, Miranda deve ser o zagueiro ali pelo setor, fez uma boa partida contra o São Paulo, não tem por que ser barrado agora, no meio, com o Jadson tendo aí sendo afastado por Covid, né, não fez uma boa impressão contra o São Paulo, a gente pode até dizer que já tava com Covid, será que ele moscou naquele lance do gol de São Paulo porque já estava com Covid? Pode ser uma desculpa pra justificar aí aquele lance, né, Jadson? Enfim, com a ausência dele ali, eu acredito que o Leandro Castan, nosso líder e capitão, vai voltar à equipe, né, pode ser que o Marcelo ocupe aquela posição também, mas acredito que não, acho que vai ser o Leandro Castan que vai voltar pra equipe mesmo, com o Ricardo Graça fechando a trinca de zagueiros ali pela esquerda, né. Fechando a linha defensiva, eu vou apostar no Henrique de novo, sendo nosso lateral esquerdo, né, seguindo o raciocínio do jogo contra o São Paulo, né, uma vez que é uma partida fora de casa, uma partida onde o empate não pode ser visto como um mau resultado, muito pelo contrário, acho que se a gente voltar com o empatezinho lá da Argentina, é um resultado pra se comemorar, nesse caso, a gente entende uma postura um pouco mais defensiva do Vasco, né, e isso se exemplificaria, por exemplo, na escolha do Henrique pra jogar na lateral esquerda ali, o Henrique que é melhor marcador ali do que o Neto Borges. No meio, seguindo o mesmo raciocínio, não tem por que não manter o nosso Marco Júnior, né, fez uma boa partida contra o São Paulo, e fora, né, que o Andrei, a gente até se esquece, porque as partidas são muito distantes entre si, mas o Andrei, se eu não estiver muito equivocado, ele tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Caracas, e tá suspenso nesse jogo agora, então facilita ainda mais pro Graceli aí, vai ser o Marco Júnior como primeiro volante, e o Léo Gil como segundo homem de meio campo aí, o Léo Gil que é outro que eu trancava ali no quarto, né. O Henrique e o Neto Borges, a gente só não tem que torcer, o Vasco é tão azarado que é capaz dos nossos dois laterais esquerdos pegarem Covid juntos, pra gente ter mais um problema na lateral esquerda. Mas não são jogadores que pra mim mudam tanto as pretensões do Vasco nos jogos, vamos dizer assim. Agora, o Léo Gil, o Colo Gil aí, ele tá se tornando um jogador bastante importante nesse time do Vasco, né, é o motorzinho do Vasco ali, é um cara que entrega muito a marcação, e na hora de sair com o jogo, é um dos caras mais lúcidos ali, na qualidade do passe, na visão de jogo, é um cara que eu queria ver jogando contra o Ceará, vou ficar muito chateado se não jogar a partida contra o Ceará. Então, pensando nisso, eu trancaria ele no quarto lá junto com o Léo Matos, mas isso não vai acontecer, então, que ele brilhe nessa partida agora contra o Defensa e Justiça. do meio pra frente, eu acredito que o Carlinhos, que tá voltando agora aí da sua quarentena da Covid, né, vai pegar ali a posição do Vinícius, jogando ali como um ponta mais aberto pela direita, né, mas com uma qualidade melhor pra fechar a marcação pelo meio. Não vou ficar surpreso se o Pikachu aparecer pra aquele setor ali também, a gente não sabe se o Carlinhos, vindo aí de um tempo parado, vai estar com um ritmo de jogo pra jogar os 90 minutos, então, de repente, pode ser que o Graciel opte pelo Pikachu entrando ali no começo e depois o Carlinhos entrando no segundo tempo, não sei, ou até mesmo dando mais uma chance pro Vinícius, né, eu não daria. Depois daquele jogo contra o São Paulo, cara, deixa o Vinícius descansar, volta com ele mais pra frente, de preferência na próxima temporada só, sabe? Pela esquerda já é mais fácil, né, o Tales continua aí afastado por causa da Covid e o Gustavo Torres fez uma bela atuação contra o São Paulo, mostrou ali que pode ajudar a equipe sim, é um jogador que não é muito técnico, né, muito mais de briga e de velocidade, mas as características podem ser interessantes, conforme ele for ali pegando o entronzamento com o Cano, a duplinha de repente pode passar a funcionar mais, pode passar a funcionar melhor, então, vamos ver como é que você sabe o Gustavo Torres nessa partida agora e o Cano, que eu já comentei, fecha aí os 11 iniciais, o Cano, artilheiro, disparado do time na temporada, fez uma partidaça contra o São Paulo, né, vamos torcer pra ele fazer mais uma boa atuação aí, se a gente for sair com uma vitória nessa partida, pra mim, vai sair pelos pés do Cano, né, vai passar pelo Cano, mesmo que ele não chegue a fazer os gols. E finalmente, vamos falar do nosso comandante pra essa partida aí, o Alexandre Graciele, que tem mais um baita desafio na carreira, a situação dele é um pouco parecida com a do Lucão, né, que nem eu já comentei aqui, ele não vai virar o técnico do time, mas as partidas, dependendo de como o Vasco se sair nelas, permitem que ele vislumbre no futuro, quando o Sapinto eventualmente sair, ele vai sair em algum momento, né, que o Vasco dê uma chance pro Graciele, de repente. Ele já dirigiu o time em duas oportunidades, né, contra o Flamengo, o Vasco até jogou direitinho, contra o Inter, já foi ruim, né, e agora vai ter uma terceira oportunidade, e se ele mostra desenvoltura nesse jogo, nessa situação, ele vai ali meio que se escalando, vamos dizer assim, se colocando em posição, pra daqui a um tempo, vamos supor aqui, ó, pior dos cenários, Sapinto não consegue encaixar esse time, tem que cair antes do final do Campeonato Brasileiro, não tem quem contratar, não, tenho confiança de que o Graciele pode seguir com esse trabalho, é uma situação que pode acontecer, né, então vamos ver como é que ele vai se sair, né, a minha torcida, que eu já falei no começo do vídeo, ficar sendo pra ele conseguir, por um lado, dar continuidade pro trabalho do Sapinto, né, dar continuidade ali pra filosofia e pra como o Sapinto pensa o jogo, pra ver se o time caminha mais nessa direção, fica mais azeitadinho, e do outro, que é igualmente importante, né, consegue manter ali o brilho dos jogadores, a entrega, a disposição que a gente viu contra o São Paulo, torço muito pra gente ver se repetindo agora contra o Defensa e Justiça, vai ser fundamental pra gente conseguir o resultado, porque, que nem já comentei antes, não tô muito preocupado com a Copa Sul-Americana, vou ficar torcendo, acho que se o Vasco passar é bom até pela questão financeira, né, a gente ganha bônus aí, isso ajuda a pagar os salários, acho também que eventualmente acontecer um milagre aí que a gente fica sempre esperando, né, o Vasco consegue emendar umas três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a gente consegue dar ali uma escapada do ano de rebaixamento, dar uma respirada pra briga ali, se a gente ainda tiver na Copa Sul-Americana, a gente começa a poder focar mais ali, né, a atenção e dar um carinho melhor pra Sul-Americana, então pode acontecer. Agora, se a gente for eliminado, eventualmente for eliminado aí, também não vou ficar chateado não, aí melhor que é foco total, é mais tempo pra descansar, mais tempo pra treinar, pro Campeonato Brasileiro, que é o grande campeonato do Vasco nessa temporada, né, permanecer na primeira divisão, pra não entregar uma bucha ainda maior pro próximo presidente do Vasco aí. Então vou ver essa partida tranquila aí, torcendo muito mais pra ver um time que se mantenha competitivo, que se mantenha aguerrido, projetando a partida de segunda-feira, do que necessariamente preocupado com o resultado. Mas já que tem a questão do resultado também, a gente sempre aqui faz nossa palpite do Gato Mestre, né, ficando no 0x0. Acho que um 0x0, que nem eu já comentei aqui também, um empatezinho, voltar com um empatezinho da Argentina, é um resultado bem bom, a gente pode decidir a classificação em São Januário na semana que vem. Então, se a defesa se comportar direitinho ali, a gente conseguir segurar os argentinos de defesa e justiça, já vai estar muito bom. Essa é a minha opinião, 0x0. Vamos ver agora a opinião aí dos conselheiros Gato Mestre que acertaram o placar da última partida, 1x1 contra o São Paulo com o gol do Germancano. Bota aí! Fala Felipe, fala pessoal do canal Salve Vasco, aqui é o Willem Menezes, uma das pessoas que acertaram o placar do Gato Mestre na rodada passada, eu apostei no parque 1x1 entre Vasco e São Paulo com o gol do Germancano, e aqui eu vou dizer o que eu acho sobre o jogo entre Vasco e defesa e justiça da Argentina pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Seria um jogo naturalmente muito difícil, ainda mais se for considerar a qualidade do elenco do Vasco que ainda está se mostrando muito regulado, atuações razoáveis, lutas ruins, conseguindo, a última vez tem que ser mais empate do que vitória, pelo menos tem perdido, o que já seria difícil naturalmente, se complicou ainda mais que seja desfalque por causa da provida, inclusive o próprio técnico Ricardo Sapinto não vai estar presente, então vai ser um jogo muito difícil, o Vasco vai passar muito sufoco, mas eu vou apostar aqui no empate em 0x0, o Vasco vai conseguir segurar esse empate lá na Argentina, não vai sofrer gol, mas também não vai marcar, a gente sabe que o Vasco tem encontrado sérios problemas no mesmo ataque, não tem marcado muitos gols e só tem conseguido com o Germacano, e isso quando a bola chega, e em partidas como contra o São Paulo se mostrou mais efetivo defensivamente, então eu acredito que esse mesmo desempenho defensivo pode ser aplicado a partir da ponta de defesa e justiça e esse 0x0 seria bastante benéfico para a gente no jogo de volta, que vai ser em Sanjuário na semana que vem, então o meu palpite pucato mestre, Vasco 0x0, defesa e justiça também 0x0, valeu! Fala Felipe Tichu, galera do canal sobre Vasco, aqui é o Jean Santana de Londres, acertei o palpite contra o São Paulo, empate em 1x1, e todos os palpites que eu acertei foram empates, né? Para esse jogo quanto defesa, vai ser um jogo difícil, difícil, como qualquer um que o Vasco, qualquer jogo que o Vasco entre em campo para jogar, o defesa é um time bastante rápido, principalmente na frente, só que a defesa vai estar com grandes falques, né? Então eu acho que o Vasco pode ganhar essa partida, porque a defesa do Vasco está muito forte. Então o meu palpite vai ser de 1x0, gol de Germán Cano, não tem como errar, então está aí, as apostas estão lançadas, lance a sua também aqui nos comentários, se você for um apoiador aqui do canal, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco, seja sendo um membro aqui do YouTube, você vai estar já concorrendo ao Troféu Gato Mestre, né? Vocês estão acompanhando aí, se não está também no apoiador aqui, ajuda a gente aí com o like, compartilhe o vídeo com os vascaínos aí, e dê sua palpite aqui, suas expectativas para essa partida, você, acha que o Vasco tem que focar na Copa Sul-Americana, tem que levar a Sul-Americana em consideração ainda ou não? Tem que ser foco total no Campeonato Brasileiro para a gente tentar fugir do reabaixamento. Diga seus comentários aqui embaixo e não se esqueça de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que essa partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Está combinado? Então está combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.